Música Estamos aqui com o produtor do evento da Pela Línea 2013, edição Santa Terezinha. Adam, fale um pouco do evento, satisfeito com o resultado? Graças a Deus o resultado é super satisfatório, o pessoal ganhou quem tinha que ganhar. Fiquei impressionado que Santa Terezinha tem meninas lindas, homens também igualmente bonitos. O pessoal de Castro Alves veio me prestigiar, o pessoal de Tatinho também está aqui. Então, estou muito feliz. No próximo domingo eu estou em Tatinho e a gente faz essa região, a região bonita, a gente bonita. E eu estou muito satisfeito de estar por aqui, a cobertura dessa TV é web maravilhosa, tá fera, né, TV. Então, eu estou assim, eu tenho a agradecer. Fiquei impressionado que você vai ver dentro dessa cena aí hoje. Com certeza, eu que agradeço, eu estou aí sempre para caminhar. Eu vou passar ainda esse ano por Itatim, vou para a Cruz das Almas, vou para a Salina da Margarida, Salvador, Camaçari, Valença, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Castro Alves e outras cidades também que estão entrando no calendário do Pérolas Negras. Estou muito feliz de estar expandindo esse trabalho. Como o Adam se identifica? A vida é de uma pessoa, acima de tudo, humilde, tranquilo, que trabalha muito e que, como todos os outros brasileiros, a maioria dos brasileiros, né, tenta viver a sua vida de maneira o mais honesto possível, sem passar por cima de ninguém. Sempre faz o Pérolas, sempre, sem estar pisando, sem estar machucando as pessoas. Pelo contrário, procurando sempre engrandecer as pessoas. Fala a importância da valorização do negro na sociedade atual. Pois é, a importância é chegar a um Joaquim Barbosa, né, um ministro do Supremo Tribunal, quer dizer, isso para a gente, para nós negros, é um espelho, porque tem não só o Joaquim Barbosa, outros políticos também de nome, que são negros, outras personalidades, empresários, né, todos negros que batalharam e conseguiram a expansão da sociedade. Então, para isso, a gente precisa movimentar essa juventude, dizer para eles que eles são capazes de levar adiante essa luta de lutar contra o preconceito. Que o negro não nasceu para a pobreza, nem para a criminalidade, nem para as drogas, nem para nada. Que os negros nasceram, sim, para a plenitude. Você ainda considera o Brasil um país racista? Infelizmente ainda, mesmo tendo, sim, mais de 50% da população afrodescendente, o Brasil ainda constitui o país racista. Infelizmente, mas a luta aqui é grande. O movimento negro está aí, atuante, e a gente está aí com esse pequeno movimento, o Péu Desfile de Beleza Negra, para dizer às pessoas que o racismo é uma errada, né, que o racismo não deve existir em nosso seio. Então, você acredita que esse movimento que você faz de Péu da Negra vai amenizar com o racismo no Brasil? Você acredita ainda nisso? Com certeza, é aquela história do beija-flor, que para apagar um incêndio na floresta, ele joga a sua gotinha d'água lá e está contribuindo. Então, eu também faço a minha parte, eu estou apenas fazendo a minha parte de um trabalho social que todos devem abraçar, que é o fim do preconceito. Na cidade, eu comecei o Péu das Negras em 1996, com um evento cultural de afirmação da cultura negra em Santo Antônio de Jesus, que quando eu cheguei lá na cidade, era um local que a gente encontrava muita dificuldade em encontrar espaço para o negro na sociedade. E naquela época, em 1996, os negros não apareciam muito na novela, não apareciam nas revistas. A única revista que se preocupava com o negro no Brasil era a raça Brasil. Então, por isso me fez me levar a crer que a beleza negra estava sendo escanteada e que estava sendo deixada de lado, sendo discriminada mesmo. Então, para combater o preconceito, eu criei o concurso Péu das Negras. Péu das Negras Péu das Negras